Não é do dia pra noite. Do dia pra noite, se você não é da área, você consegue chegar ali de 3 a 7 mil passando em uma ou duas provas da AWS. Os 10 mil vai de seis meses até uns 18, porque você precisa adquirir experiência, você precisa adquirir outras habilidades que não só a certificação. Só a certificação vai te ajudar, com certeza que vai. Me ajudou bastante, tanto que eu fiz 58 até hoje, tá? E vou continuar fazendo muito mais, porque além de eu gostar de desafios, eu gosto de ir pra onde, além do mercado tá indo, onde tem os melhores salários, tá gente? Então, tenha essa consistência. Foque primeiro na certificação, no ano seguinte numa formação acadêmica. É muito importante você ter uma formação acadêmica, eu sempre digo isso. Mas se você tiver que escolher hoje e tiver que priorizar, prioriza a certificação. É o que eu faria.